Muito bem, podem sentar um instantinho, porque tem que dizer algumas palavras sobre São Judas Tadeu, sobre também Santo Antônio Galvão, e daqui a pouquinho também tem a coroação de São Judas, que nós estamos fazendo aqui a festa dele antecipada. Então, por causa disso, eu prometo, vou tentar pelo menos, não me alongar, se bem que quando a chama de amor vem no coração, aquilo explode de uma forma que não tem como controlar, é incontrolável, chama de amor não se controla, mas vamos lá, hoje nós celebramos aqui o apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, São Judas Tadeu, e ao mesmo tempo também Santo Antônio Galvão, como vocês já sabem pelo texto de São Judas, São Judas foi um dos doze apóstolos, escolhido por nosso Senhor Jesus Cristo para segui-lo mais de perto e ser uma das doze colunas de sua igreja. Como diz a tradição, o Evangelho, ele era parente de nosso Senhor Jesus Cristo, era sobrinho de Nossa Senhora, era primo de Jesus. Provavelmente, ele era sobrinho de São José, então é parente de Jesus pelo lado de São José, pai adotivo de Jesus. Muito bem, Judas, sinceramente eu esqueci agora o significado do nome, mas Tadeu é um significado que eu não consigo esquecer, porque é muito bonito, Tadeu quer dizer amoroso, aquele que ama a Deus intensamente, corajoso, valoroso, valente. Então, parabéns a todos os Tadeus que levam um nome tão bonito no seu nome, nome do apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo e um nome que tem um significado tão belo, né? Vocês vejam aqui, o meu nome é Marcos Tadeu, Marcos quer dizer leão, leão que ruge alto, né? E ainda por sinal, ou então, sinal, sinal forte, né? Sinal indelével, que não se pode apagar, né? Marca profunda, sinal profundo, sinal grandioso. Também quer dizer destemido, né? Em alguns idiomas. E juntando-se isso com Tadeu, né? Fica um significado maravilhoso, né? Leão, leão corajoso, leão que ruge alto, grande sinal, sinal poderoso, sinal glorioso, marca profunda, sinal profundo, né? Amoroso, amoroso com Deus, aquele que ama a Deus, aquele que louva a Deus, corajoso, então, é um significado maravilhoso, né? E esse nome também, o meu pai, Carlos Tadeu, tem a honra de levar também, o sobrenome de São Judas Tadeu, né? E Carlos, eu também sabia o significado, né? Ele leva o nome do grande São Carlos Borromeu, que foi o santo que construiu, por exemplo, né? A Basílica de Caravaggio, pra Nossa Senhora. Aquela basílica lindíssima, quem fez pra Nossa Senhora foi São Carlos Borromeu. Então, é um grande santo que amou muito Nossa Senhora também, né? Então, felizes os pais que colocam o nome de santos, né? Nos seus filhos, porque, sem dúvida nenhuma, além, né, de o santo tomar aquele filho sob sua proteção, né? O nome do santo que a criança leva, vai atrair sobre ela, né? Muitas graças que o nome do santo, inclusive, até significa, né? São Judas Tadeu acompanhou, portanto, nosso Senhor Jesus Cristo nos três anos da sua vida pública, né? Infelizmente, na hora da paixão, ele não esteve com o nosso Senhor. Ele fugiu, né? E deixou Nossa Senhora e Jesus sozinhos, né? Só João foi o único que voltou. Mas depois da ressurreição, né? Do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre ele, ele perdeu todo o temor de falar de Jesus e saiu pelo mundo inteiro pregando a sua palavra, como vocês já conhecem, né? Dos textos de São Judas Tadeu, foi pregar lá na Ásia, num monte de países. Muito bem. São Judas foi martirizado, como ele mesmo nos revelou aqui, às quatro horas da tarde. O dia, infelizmente, é desconhecido, né? E durante muitos séculos, a devoção a ele ficou esquecida na igreja, porque as pessoas fizeram confusão com Judas Iscariotes, o traidor. Então, pensando que se tratava do mesmo apóstolo, as pessoas baniram o nome de Judas, né? E por causa disso, São Judas Tadeu ficou esquecido. Até que, num determinado dia, se eu não me engano, há uns 400 ou 500 anos atrás, mais ou menos, né? Uma mulher, se eu não me engano, isso aconteceu na Itália. Uma mulher queria fazer uma novena para um dos apóstolos, para pedir uma graça, mas ela não sabia quem pedir. Foi falar com o confessor dela. E aí, esse santo, né, aconselhou a ela que ela escrevesse o nome dos doze... Ela queria pedir para um dos doze apóstolos, mas não sabia para qual deles. Então, o santo, o confessor, disse para ela assim, olha, escreve o nome dos doze apóstolos, coloca numa caixa, e aí, aquele que você tirar, é para ele que você deve rezar. A mulher escreveu o nome de todos, né? Colocou na caixa, rezou, e daí tirou o nome. Quando ela abriu, era São Judas Tadeu. E ela ficou muito triste, porque ela imaginava, né, confundia São Judas Tadeu com Judas, o traidor. Então, ela ficou triste, ela não queria rezar para São Judas, né? E aí, à noite, enquanto ela dormia, né, São Judas Tadeu apareceu para ela, e disse assim, Por que você me despreza? Por que você me despreza? E aí, ela, toda envergonhada, né, não sabia o que responder, São Judas Tadeu, então, diz para ela assim, vai, eu quero que você diga, né, a todas as pessoas, né, que eu não sou Judas, aquele que traiu nosso Senhor. Eu sou Judas Tadeu, né, primo de nosso Senhor Jesus Cristo, e sobrinho da Virgem Santíssima. Diga a eles que eu sou, diga a todo mundo que eu fui um dos doze apóstolos, que eu dei a minha vida por Jesus, fui martirizado por Ele, e que eu desejo, né, que o culto a mim, a devoção a mim, volte a se espalhar na igreja, pelo mundo todo. E aonde eu for honrado, eu prometo conceder grandes graças. E como prova para você, de que tudo isso que eu estou te dizendo não é sua imaginação, a graça que você pediu te será dada. E aí, pouco tempo depois, a graça realmente aconteceu, né, e a mulher contou tudo, né, para o santo com quem ela se confessava, e então o santo, né, viu que era uma aparição verdadeira, e começou a publicar a devoção a São Judas Tadeu, que começou então a reflorescer na igreja, né. E hoje, ele é um dos santos, assim, pelo menos mais invocados, né, mas infelizmente, é só para graças temporais, né, infelizmente para as graças espirituais, e também como modelo de santidade, as pessoas não procuram, não invocam muito São Judas, né, e é justamente isso que aqui nas aparições de Jacarei, ele veio corrigir, endireitar, ele não quer ser só o santo das causas urgentes, desesperadas, ele quer ser o santo de todas as horas, principalmente o santo que nós devemos imitar, que nós devemos seguir no caminho da santidade, que nós devemos amar como nosso amigo, né, e até mesmo como nosso pai espiritual, né, muitas almas têm São Judas Tadeu como seu pai espiritual, e eu mesmo sou uma delas, né, desde quando eu conheci mais profundamente, né, São Judas Tadeu, depois que Nossa Senhora começou a me aparecer, e que eu conheci mais a vida dele, li a carta dele, que está lá no Novo Testamento, né, profundamente, também comecei, né, a fazer uma novena direto toda quarta-feira para São Judas Tadeu nos anos 90, eu e ele nos tornamos muito íntimos, né, então eu escolhi São Judas Tadeu para meu pai espiritual, meu protetor espiritual, aquele que deve tomar conta de mim, meu tutor, e me fazer crescer na santidade, e é isso que São Judas quer fazer conosco, ele quer ter uma vida de intimidade conosco, e ele quer que nós aprendamos com ele o modo perfeito de amar a Deus e de amar a nossa mãe Maria Santíssima, e é por isso que ele vem aqui, para nos abrazar com a sua chama de amor, e o interessante é que Nossa Senhora poderia, né, dar a chama de amor dela para mim nas aparições, diretamente, né, mas algumas vezes ela quis que fosse por intermédio de São Judas Tadeu, e quais são, e qual é, que chama de amor que é essa que São Judas Tadeu tem no coração, no peito dele, que naquelas duas aparições dele aqui, ele emanou para mim, é o Espírito Santo que ele recebeu no dia de Pentecostes, com grande poder, né, graças também a mediação de Nossa Senhora, a intercessão dela, e ao fato dela estar ali com os apóstolos no cenáculo, rezando, e essas chamas de amor que são o Espírito Santo, que encheram o coração dele, e que lhe deram, né, a força, o poder, para sair pelo mundo todo, anunciando Jesus, anunciando a verdade, né, então, isso indica o quê? Que Deus quer nos dar a sua chama de amor, mas quer nos dar através dos santos, agora, se você quiser ser soberbo, né, e não quiser aceitar essa ajuda que Deus oferece que são os seus santos, tudo bem, mas depois, você não reclame, né, que você anda sempre frio, sempre tíbio, sempre árido, e, entendeu, não sente a presença de Deus no seu coração, a presença de Nossa Senhora no seu coração, e também, entendeu, nada muda na sua vida, Deus oferece a ajuda, os meios, mas você rejeita, então, não tem o que Deus fazer, e, vejam, hoje, também, já estamos celebrando o Santo Antônio Galvão, que é o primeiro santo brasileiro, e, curiosamente, né, o primeiro fruto de santidade, assim, é, nascido no Brasil, foi sair de onde? Do Vale do Paraíba, né, de onde Nossa Senhora, que antes de ser Conceição aparecida, era Imaculada Conceição, padroeira de Jacareí, foi lançada, foi encontrada, cem anos depois, no Porto Itaguaçu, né, aí começou a fazer todos aqueles milagres, começou a sua obra de salvação, começou a trair seus filhos pra ela, Frei Galvão, é, visitou ela, rezava diante dela, no Morro dos Coqueiros, né, onde hoje está a Basílica Velha, antes, ainda quando era só uma capela, ele ia lá pra louvar Nossa Senhora, rezar diante da sua imagem milagrosa, e vejam, trezentos anos depois de tudo isso, Nossa Senhora volta ao mesmo Vale do Paraíba, onde ela começou começou a sua obra de salvação, para terminar essa obra, não mais através de imagem, mas pessoalmente em carne e osso, com as suas mensagens aqui, e foi justamente neste Vale do Paraíba, né, tão abençoado, tão predileto por Deus, é que nasceu o primeiro santo legítimo do Brasil, que a Madre Paulina também, também, nossa santa, mas ela nasceu na Itália, né, agora, o primeiro santo legítimo, nato aqui, veio nascer aonde? No Vale do Paraíba, né, esse vale, né, destinado a cumprir divinos planos, pois é, né, destinado a se tornar a terra de Maria, a terra prometida, né, a terra onde vai manar, né, leite e mel, mas que leite que é esse? O leite da graça, que mel que é esse? O mel da santidade, do amor divino, que vai, entendeu, atrair os corações do mundo inteiro até aqui, para que aprenderem a amar perfeitamente, o amor filial, a Deus e a nossa Mãe Maria Santíssima. Pois é, aqui nessa terra que já está manando, né, esse leite, esse mel, aqui nessas aparições, né, nesse vale aonde tantas graças são concedidas, chovem das mãos de Nossa Senhora, do Santo sobre nós, Santo Antônio Galvão vem ser para nós um modelo de perfeito amor a Deus, vejam, desde pequenininho, o menino gostava muito de rezar, foi o primeiro sinal de santidade dele, né, como já dizia Santo Afonso, quem reza se salva, quem não reza se condena, é impossível ser santo sem rezar, sem a oração, porque é pela oração que nós recebemos todas as graças necessárias para sermos santos e amarmos a Deus, e como a própria Nossa Senhora já disse aqui muitas vezes, né, quem reza muito se salva, quem reza pouco se coloca em risco de se perder e quem não reza já está condenado, porque a oração é o único meio pelo qual nós podemos nos comunicar com Deus e receber suas graças, como eu sempre tenho dito, há mil maneiras, né, de perdermos a nossa alma, mas só existe um meio de salvá-la, pela oração, que nos consegue a graça de Deus, que nos reabilita e nos torna capazes de marchar na estrada, né, na via da santidade, então, existem mil modos de nós perdermos nossa alma, mas só um meio de salvá-la, que é a oração, e quem despreza esse único meio, despreza o único caminho pelo qual poderia salvar sua alma, e também, né, como a própria Nossa Senhora já nos disse aqui tantas e tantas vezes, né, a oração é a respiração da alma, assim como a respiração mantém o nosso corpo vivo, assim também é a oração que mantém a nossa alma viva, por isso, quem reza tem a graça santificante vivendo na sua alma, sua alma vive, aquele que não reza, a graça santificante na alma dele morre, está morto espiritualmente, é apenas um corpo que anda e que caminha, mas a alma, o seu espírito, já está morto, por isso, uma alma que gosta muito de rezar, é um sinal inegável de que possui na sua alma a graça santificante, ou seja, que Deus está vivo dentro dela, daquela pessoa, vivendo nela e agindo nela, vejam que a primeira coisa que uma pessoa faz, quando ela começa a cair, a se perder, é, primeiro ela começa a achar as coisas que Deus e Nossa Senhora falam, chatas, enfadonhas, repetitivas, cansativas, monótonas, foi por aí que começou a queda de Judas também, vocês já leram no terceiro tomo da mística Cidade de Deus, então, o coração de Judas começou a esfriar, não rezava mais, quando parou de rezar, terminou por cair nas mãos do demônio, e ao cair nas mãos do demônio, cometeu, né, o pecado hediondo de trair Jesus, e é assim também que acontece com toda a alma que se perde, primeiro, começa a achar as coisas de Deus e de Nossa Senhora chatas, aborrecidas, cansativas, monótonas, então, começa a fazer tudo friamente, reza friamente, lê friamente, faz leitura espiritual friamente, né, já não, já não gosta mais de fazer sacrifícios, né, aí já começa a ficar vaidoso, né, as mulheres já começam, né, a se maquiar, a se emperequetar, pra poder se mostrar, se exibir pros homens, né, os homens começam, né, a malhar, né, a ficar com o corpo, né, musculoso, aí começa o problema do cabelinho também, né, vocês já viram aqueles que têm o problema do cabelinho? Sabe aqueles que têm o problema do cabelinho? É, tem aqueles que têm o problema do cabelinho, né, jogando assim o cabelinho, né, e quando eu vejo um que joga o cabelinho, aí eu penso assim, como dizia Salomão, vaidade das vaidades, né, tudo é vaidade, enquanto não renunciar ao jogo do cabelinho, nunca poderá, entendeu? Nunca poderá entender, né, profundamente, conhecer profundamente as coisas de Deus, sentir o amor de Deus e Deus nunca vai poder também revelar para essa pessoa seus segredos, porque os seus segredos de amor, ele só revela para os seus amigos, para aqueles que já estão mortos para o mundo e vivem só para ele, né, então, Santo Antônio Galvão desde pequeno já mostrava sinais de santidade, pelo grande amor que ele tinha, né, a oração, então, ou seja, ele começou o grande voo da sua santidade, por onde? Pela oração, então, se você também quer voar no céu da santidade, quer ser um grande santo, comece como Santo Antônio Galvão, amando muito a oração, rezando pelo menos três horas por dia como Nossa Senhora nos pediu e como vocês viram, né, à medida que ele ia crescendo no amor a Deus, ele ia crescendo também no amor a Nossa Senhora, no amor a Santa Ana, né, por quem ele era também apaixonado e nesse ponto somos iguais, eu também sou, né, e também começou a despontar nele o quê? o amor ao próximo, vocês viram, né, na vida dele que ele dava as molas, né, para todos os pobres que ele encontrava que batiam na sua porta, né, e isso é verdadeiramente, né, um sinal clássico de que o amor divino está na alma de uma pessoa, né, quando ali tem a virtude da caridade, né, eu não gosto muito de me colocar como exemplo, mas me veio agora um exemplo, né, mesmo antes das aparições de Nossa Senhora começarem para mim aos 13 anos, uma coisa, né, que eu, não só eu, mas toda a minha família a gente sempre fez, foi caridade, né, é, minhas tias davam compra para quem não tinha comida, né, minha mãe também dava muita coisa que ela tinha na mercearia dela para as pessoas que não tinham como pagar, vendia fiado, a longo prazo, às vezes as pessoas pagavam, às vezes não pagavam, né, quando meu pai descobria, ele que bebia, né, descontava a sua fúria toda nela por causa da caridade que ela tinha feito, então ela era agredida, né, porque ela fazia o bem, mas mesmo assim ela nunca parou de fazer, todos os pobres que batiam na nossa porta, a gente sempre dava comida, né, principalmente depois, quando também, meu pai já tinha sumido e ele tinha também roubado o dinheiro da minha mãe, né, e deixou a gente numa situação financeira difícil, apertada, né, tempos de vacas magras, né, depois o tempo de vacas gordas, né, mesmo assim, todo pobre que batia na nossa porta, a gente dividia a nossa comida que era pouca com eles, nenhum pobre nunca saiu da nossa casa de barriga vazia, eles batiam nos vizinhos do lado, os vizinhos não davam, negavam e a gente dava, e na casa da minha avó também era a mesma coisa. Então, isso é uma coisa que a gente gostava de fazer e depois que a gente fazia, né, não sei, me dava uma sensação tão boa, né, parecia que eu já experimentava um pouco daquilo que se diz, né, que quem dá aos pobres, dá a Deus, né, a gente sentia isso, eu pelo menos sentia isso, eu não conseguia explicar, mas era uma coisa muito boa, muito gostosa que eu sentia e toda vez que batia um pobre, eu já ia já correndo já, né, pra dar comida pra dar a ele, pra sentir aquele negócio que eu não tinha de novo, que eu nem sabia o que que era, né, e era Deus, era Deus que estava ali, né, né, e depois que as aparições, eles começaram, então, aí que eles, daí, realmente, enormemente, né, todas as festas, eu saía, com o meu grupo de oração, pra dar comida pros pobres que dormiam na rua, a gente amanhecia até o sábado clarear, dando comida, cobertor, chocolate quente, pão, né, e de muitos deles, daqueles pobres, né, a última refeição quem deu, fui eu, eu me lembro de um pobre que eu dei sopa pra ele, na praça, aqui, né, e aí, no outro dia, no jornal do meio-dia, passou lá, né, o pobre que tinha sido encontrado morto, de frio, né, na praça, e aí, quando eu vi, era o mesmo que eu tinha dado a sopa, na madrugada, na noite anterior, né, então, é, isso aumentou muito, né, em mim, e isso é um sinal clássico, né, inegável, de que Deus está presente numa alma, né, o amor divino, que além de fazer a pessoa amar a Deus, a Nossa Senhora, né, amar também o seu próximo, vocês podem estar pensando, nossa, mas eu não tenho como fazer isso, sair por aí pela rua, dando comida pra todo mundo, eu não tenho de onde tirar, não precisa, Deus não te pede coisas impossíveis, Deus pede o quê? Que você ajude o seu próximo, quem é o seu próximo? Aquele que está sentado agora do seu lado, esse é o seu próximo, esse é quem você tem que amar, agora, e quando você estiver na sua casa, quem é o seu próximo? Quem está ali do seu lado, quando você estiver na escola, quem é teu próximo? Aquele que está ali sentado ao teu lado, no teu trabalho, quem é teu próximo? Aquele que está ali trabalhando do teu lado, no ponto de ônibus, quem é teu próximo? Aquele que está ali sentado do teu lado, quem é teu próximo na rua? Aquele que você encontra, esse é teu próximo, Se você souber amar o seu próximo, aonde quer que você esteja, você estará cumprindo a vontade de Deus, você não precisa fazer impossíveis caridades, se você fizer as pequenas caridades do dia a dia, amando quem está do seu lado, você já vai estar cumprindo a vontade de Deus. Então, trabalhe respeitando quem está do seu lado, estude respeitando quem está do seu lado, na sua casa, respeite quem mora ao seu lado, em qualquer lugar onde você esteja, respeite quem está do seu lado, ame quem está do seu lado e você vai estar cumprindo a vontade de Deus e vai se tornar santo. E Santo Antônio Galvão parece que já nasceu com sinais de santidade como São Geraldo, São Geraldo ia na capelinha rezar e a imagem de Nossa Senhora ficava viva, o menino Jesus descia do altar e dava o pãozinho para ele. Pois é, Santo Antônio Galvão também tinha esses sinais de santidade desde pequeno, por exemplo, um dia ele estava brincando com um amigo dele na beira do rio Paraíba, lá em Guaratinguetá, onde a gente sempre passa lá, onde eu sempre passo, toda vez que eu passo ali eu olho e lembro. E aí o coleguinha dele caiu no Paraíba e a correnteza estava levando. Então, Frei Galvão, o menino, foi, andou sobre as águas do rio, pegou o coleguinha dele e salvou o coleguinha dele. Isso, todo mundo lá em Guaratinguetá ficou sabendo na época e tinham ele como um menino virtuoso, um menino santo. E Frei Galvão foi crescendo nesse amor a Deus e quando chegou ali na juventude, esse amor se tornou chama, se tornou incêndio. Então, ele disse, não, a minha vida eu vou dar totalmente a Deus e vou dar totalmente ao meu grande amor, que é a Senhora da Conceição, a Virgem Maria. Foi então que ele escreveu, foi então que ele escreveu de próprio punho a sua consagração à Nossa Senhora e assinou com a tinta do seu sangue. E engraçado que nessa época em que Frei Galvão vivia, era mais ou menos a época em que São Luís Maria Grignon de Montfort já tinha escrito o seu tratado da verdadeira devoção. Mas o tratado não foi divulgado, ele ficou 200 anos sumido e só depois é que foi encontrado em 1800, quase 1900. Então, Frei Galvão não leu o tratado não, mas curiosamente ele era guiado pelo mesmo Espírito Santo, pela própria Nossa Senhora. E fez uma consagração, tornando-se escravo de amor de Nossa Senhora, sem nunca ter lido o livro de São Luís e sem nunca ter conhecido o tratado da verdadeira devoção, a escravidão de amor à Nossa Senhora. Então, vocês vejam que quando a Nossa Senhora, que guia uma alma, mesmo que ela não conheça um outro santo que escreveu alguma coisa sobre a verdadeira devoção a ela, esse outro santo, mesmo sem conhecer e sem ler, vive isso porque é guiado pela própria Nossa Senhora. E ele fez a consagração. E o importante disso é que Frei Galvão não escreveu só a consagração e assinou com sangue e depois no dia a dia ele não viveu isso, entendeu? Ele não foi daqueles que agradavam Nossa Senhora com belas consagrações e depois decepcionava com as atitudes. Ele se consagrou à Nossa Senhora e viveu aquilo que ele colocou na consagração. Ele viveu como verdadeiro escravo de amor dela, amando a ela todos os dias da sua vida e inclusive consumindo suas forças e sua vida por ela para fazer a vontade dela e para torná-la também mais conhecida e amada. E um dos meios que ele lançou mão para fazer isso foi suas pílulas milagrosas, né? Que contém a oração, depois do parto, permaneceste sempre virgem, rogai por nós, santa genitora de Deus, né? Com essa oração ele realizava os milagres, né? E através disso também espalhava a verdadeira devoção à Nossa Senhora. Também foi a ela que ele dedicou o Mosteiro da Luz, que foi obra das suas mãos, né? Que ele levantou com as suas próprias mãos em honra de Nossa Senhora. E vejam, esse santo, né? Que tinha dons tão magníficos, né? Levitação, bilocação, né? Leitura de pensamentos, né? Era um santo tão grande, tão sábio, né? E no entanto, ele se dizia sempre, né? O servo de Nossa Senhora, o escravo de Nossa Senhora. Para nos mostrar, né? Que um verdadeiro santo, né? Ama Nossa Senhora e verdadeiramente é um escravo de amor de Nossa Senhora. Deseja servir a essa rainha, deseja torná-la conhecida e amada, né? E antes das honras e das glórias desse mundo, prefere a honra de ser um escravo dessa rainha santíssima, né? Vejam que Frei Galvão era filho do chefe da capitania do Estado de São Paulo, que seria, no caso hoje, o governador do Estado. Era uma família, portanto, muito rica, muito importante. E no entanto, né? O filho do governador se torna escravo da rainha. Para nos ensinar, né? Que não há glória maior nesse mundo do que ser servo de Maria. Ser escravo de Maria e submeter-se a Maria, né? Há exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus, né? Submeteu-se a Maria e obedeceu a Maria 30 anos em Nazaré, como dizia São Luís de Monfort, dando com isso mais glória a Deus Pai, obedecendo a Maria do que nos 3 anos da sua pregação pública, né? Então, Santo Antônio Galvão nos dá esse exemplo também de submissão a Maria Santíssima, de amor a Nossa Senhora, né? E vejam, que ele, abrazado daquele amor por Deus, né? Queria ser jesuíta, não deu, porque a ordem jesuíta foi suprimida no Brasil pelo Marquês de Pombal. Então, ele decide seguir os passos de São Francisco de Assis, vivendo os 3 votos de pobreza, obediência e castidade. Vejam, era rico e se fez pobre por amor a Jesus, né? Era livre e podia mandar em quem ele quisesse, porque era filho do governador, e, no entanto, submeteu-se à obediência ao seu superior da época, né? Era bonito. Dizem que ele era alto assim que nem eu. Não sei se era tão alto como eu, né? Mas era alto, né? Era assim, né? Fortão que nem eu, né? Ombros largos, né? Falava bem, tinha uma oratória, né? Muito boa, né? Se expressava muito bem publicamente, né? Era um pão, né? Tipo assim, eu, né? Tô brincando. Brincadeira. Ele vai me puxar a orelha depois. Bom, ele era um pão. E quando ele ia pregar, né? Aquele pão pregando, né? E as mulheres ficavam tudo assim, Ai, meu Deus, mas que pecado Deus tirar esse homem, né? Não pode, Deus não pode tomar esse homem assim da gente. Aí chegou um outro irmão que sempre andava com ele nas pregações, falou assim, Ih, vocês podem tirar o cavalo de vocês da chuva, que esse aí, ó, é apaixonado por Nossa Senhora e é santo de verdade. Esse não é público de vocês, não. Então, vocês vejam. Era bonito, né? Era bem apessoado, era alto, né? O tipo de homem que toda mulher quer, né? Pra também ter filhos, né? Altos, né? Fortes, né? Tipo, né? Uma torre forte, né? Pernas, assim, altas, né? Compridas, semelhantes a tuas torres, né? Geralmente são esses homens que as mulheres querem, né? Podia ter casado e não quis. Era bonito e não quis. Renunciou a tudo isso e reputou o amor de todas as mulheres como pó, como cinza, diante do amor de Nossa Senhora, a quem ele amava e era apaixonado, né? Então, vocês vejam como os santos, verdadeiramente, né? Eles são diferentes dos mundanos. Os mundanos, né? Às vezes, nem são fisicamente altos, né? Não tem pernas compridas como duas torres, né? Nem tem físico. E se acham, né? E ficam procurando, né? O amor das mulheres e se achando a última Coca-Cola do mundo, né? A última goiabada de Minas, né? E nem são tudo aquilo, né? No máximo, são uma cocadinha de esquina, né? E se achando a última goiabada de Minas, né? E olha os santos, tão lindos, tão bonitos, né? E não tinham vaidade nenhuma. Não queriam o amor de ninguém, não queriam ser cortejados por ninguém, não queriam o amor das criaturas, queriam só o amor de Deus e de Nossa Senhora. Como eram, como eram realmente, né? Maravilhosos, né? Que lição, né? Que exemplo de modéstia que eles nos dão. Isso que eu queria falar, né? De renúncia às vaidades, né? E de amor à modéstia, que nos torna belos diante de Deus, que nos torna belos para Nossa Senhora, né? E aí ele decide, então, seguir a vida religiosa. E como religioso, como vocês viram, né? Ele foi exemplar em tudo, em todas as virtudes. Vocês vejam que ele podendo, né? Andar de carruagem, não o fazia, né? Preferia andar a pé, fazendo mais penitência. Escolhia sempre os trabalhos mais humildes, mais até duros, né? E aí, por fim, ele conhece, né? A Madre Helena, do Espírito Santo. Que eu acho que é uma santa tão grande quanto o Santo Antônio Galvão. E é uma injustiça, né? Que ela não tenha sido reconhecida pela igreja como ele. Mas vocês sabem, né? Como ela era vidente, né? De Jesus, já sabem que não vão canonizar nunca, né? Aí, então, lá vai, né? Conheceu ela. E daí, Nosso Senhor, né? Deu pra ela a mensagem, querendo que eles fundassem um recolhimento. Naquela época, era assim, ó. Antes de uma ordem religiosa, né? Ter o seu convento, o seu mosteiro, ser aprovada pela igreja, os santos fundavam o quê? Um recolhimento. Que era o quê? Um lugar onde as pessoas que queriam se entregar totalmente a Deus, a Nossa Senhora, a oração, ao serviço divino, iriam se recolher. Então, por isso se chamava recolhimento. E aí, depois que a igreja aprovava, que o Papa aprovava, aquela confusão toda, aquela anarquia toda, aí virava mosteiro, né? Ou convento. Era uma ordem religiosa. Então, antes disso, era um recolhimento. E foi aí, então, que o Frei Galvão, né? Depois de estudar bem o que a mensagem que a Madre Helena estava dizendo ali pra ele, né? Que o Nosso Senhor tinha dado, ele decidiu pôr mãos à obra e fazer o recolhimento, né? Da luz, que hoje é o mosteiro da luz, como vocês viram, né? E como vocês viram, o Santo Antônio Galvão é um modelo também, né? De fortaleza na dor, no sofrimento, de amor à Nossa Senhora, a toda prova, né? Se ele não tivesse tido sofrimentos, alguém poderia dizer, ah, mas tá certo ele fazer uma obra desse tamanho, mas também não sofreu, ninguém foi contra, mas não foi assim, não. Como vocês viram, né? O governador de Estado, que sucedeu aquele que era amigo dele, né? Mandou fechar o recolhimento da luz, expulsou Frei Galvão da cidade de São Paulo e mandou todas as freiras saírem de lá pra fora. Elas ficaram fechadas lá dentro, com todas as janelas fechadas, dando a impressão que não tinha mais ninguém ali. E elas estavam lá, sem comer e sem beber, né? E Frei Galvão indo embora de São Paulo, até que elas rezaram, Madre Helena dos Filhos de Santo já tinha morrido, né? Elas rezaram, Deus mandou chuva milagrosamente pra matar a sede, né? Frutos apareceram lá no jardim milagrosamente pra elas também, né? Comerem e não morrerem de fome. E por fim, o milagre aconteceu, quando o coração do governador mudou, opa, ou não, parece que foi, mudou de governador. Entrou outro, e esse outro que entrou, chamou Frei Galvão de volta, abriu de novo o Mosteiro da Luz, né? E aí Frei Galvão, inclusive, recebeu em toro, né? O que ele tinha antes, né? Foi condecorado, foi aclamado pelo povo paulista, como glória da cidade de São Paulo, né? Mas antes da sua vitória, ele teve que passar pela cruz, pelo calvário também. Gente, vocês parem e pensem. Imaginem o que que ele sentiu vendo tudo aquilo que ele fez, aquele mosteiro que ele construiu com as próprias mãos, com tanto sacrifício, pedindo esmolas pras pessoas, ajuda, e trabalhava lá de sol a sol pergui aquilo, e quando finalmente terminou, e ele ia, né, inaugurar lá, vem aquela ordem pra fechar tudo e ele ir embora de lá. Humanamente falando, ele estava fracassado, humilhado publicamente, vencido, derrotado. Mas, tal como Jesus, que na cruz também parecia derrotado, mas foi ali que ele venceu o demônio e o inferno, e nos salvou. Frei Galvão também, que parecia derrotado, depois aquilo ali, é que triunfou, e sua obra finalmente, né? Nunca mais foi destruída e permanece até hoje. E com isso, ele nos ensina coisas preciosas. Primeiro, né, que quem ama verdadeiramente a Deus e Nossa Senhora, né, passa pela cruz, sofre, mas no final, vencerá. Segundo, que o amor, que é verdadeiro por Deus e por Nossa Senhora, aguenta a cruz, aguenta o sofrimento, aguenta a aprovação, até, né, que Deus queira tirar essa aprovação, essa cruz, né? O amor que é verdadeiro, aguenta por Deus e por Nossa Senhora, todo tipo também de humilhação, de calúnia, como Frei Galvão sofreu, né? Porque as pessoas, quando vê aquela perseguição contra ele, a obra dele, né? Frei Galvão era publicamente caluniado, insultado, né? Era publicamente vilipendiado e não valia mais nada. De repente, aquele homem que todo mundo, é, louvava, admirava, pelos milagres que fazia, pelas obras que fazia, de repente, não valia mais nada. Não era mais nada. Como Jesus na Sexta-feira Santa, né? E no entanto, ele foi forte, ele aguentou aquela aprovação com fé, e é por isso que no final, ele venceu. Isso nos ensina o quê? Que nós também, muitas vezes, vamos ser caluniados, né? Vamos ser injustiçados, vamos ser taxados, de todo tipo de coisa, que não presta, né? Mas se o nosso amor por Nossa Senhora, é verdadeiro, se temos verdadeiramente, a chama de amor por ela, por Deus, né? Não desanimaremos, né? Não gosto disso, mas outra vez, me vem um exemplo, né? Cadê aquela foto minha? Aquela foto minha, de quando eu tinha 13 anos, cadê? Que eu pedi para deixar por aqui, que eu sempre vou usar. Não sei onde é que está, não sei se está aí embaixo, não é, aí acho que não está não, acho que está. Vê se está lá embaixo, se colocaram lá, se colocaram lá de novo. Não, aí não, aí não. Vê se está aí, devem ter colocado aí de novo, nas limpezas aí. devem estar aí. Já, já eles acham. Muito bem. Nós vamos passar na vida, né? Por muitas injustiças, por muitas perseguições, por muitas calúnias também, como, né? Também São Judas passou, porque ele falou, numa das mensagens dele aqui, né? Que ele saiu pelo mundo inteiro pregando o Evangelho, converteu muitas pessoas, multidões, fez muitos milagres, né? Converteu muitos povos para o Evangelho, para Jesus, mas não foi todas as cidades, né? Que aceitaram o testemunho dele, não. Ele mesmo disse que de muitas cidades ele foi expulso, ele foi tocado, não aceitaram, né? A pregação dele, foi perseguido, até que por fim, né? Acabou martirizado, junto com São Simão, naquela cidade lá da Mesopotâmia, onde ele entrou, e que tinha aqueles ídolos, né? Que ele derrubou por terra, quando estava lá pregando. Então, as injustiças, né? Vão nos acontecer. Vocês vejam, que quando Nossa Senhora começou a me aparecer, eu era criança, né? Tinha 13 anos. E no entanto, vocês vejam, naquela época, com aquela idade, tão pouca, né? Eu já era, na boca dos padres, eu já era, né? Drogado, né? Ladrão, mentiroso, safado, sem vergonha, drogado, andava com homem, andava com mulher, entendeu? Era bruxo, possesso do demônio, né? Eu já era tudo isso, com apenas 13 anos de idade. E ainda hoje, quanta gente, né? Que ainda diz, né? Que eu sou ladrão, que eu sou desonesto, que eu sou bruxo, que eu sou o demônio. Tinha um padre, esses dias pra trás, né? Na internet, atacando as aparições e falando que o demônio se chamava Marcos Tadeu, né? E vocês foram lá defender, né? Deram um troco nele legal, que ele calou a boca, né? Pra vocês verem, com essa idade aqui, eu já era tudo isso que os padres diziam. Eu andava com homem, com mulher, eu era drogado, eu era possesso do demônio, bruxo, feiticeiro, mentiroso, ladrão, safado, sem vergonha, pilantra, era tudo. Entendeu? Agora eu pergunto, uma criança desta idade aqui, tem condição de andar com homem, andar com mulher, de ser bruxo, de ser feiticeiro, de ser ladrão, de ser sem vergonha, de ser possesso do demônio? Pelo amor de Deus, né? E tudo isso aqui, disseram de mim, disseram até inclusive, numa reunião, que tinha lá, uma amiga minha, e tinha também uma pessoa da minha família presente, né? E quando o padre, isso nos anos 90, quando o padre estava falando, tudo isso de mim aqui na igreja, aqui, na reunião que estava tendo lá, com um monte de gente lá, na igreja, essa minha amiga, né? Interpelou lá, cortou lá o padre, lá e falou que tudo aquilo que ele estava dizendo era mentira, que ela vinha na minha casa todos os dias rezar comigo, e ela sabia que eu não era nada daquilo que ele estava falando, que todos os dias que ela vinha na minha casa, o que que ela me achava lá fazendo? Rezando o rosário, entendeu? Rezando o terço com as pessoas, rezando os 13 terços com a minha tia Rosária, entendeu? Depois com o meu grupo de oração, estudando, sempre ocupado com as coisas de Nossa Senhora, eu não andava com ninguém, eu não usava droga nenhuma, eu não roubava ninguém, eu não fazia nada errado, ela sabia, e ela falou isso para o padre, aí o padre disse, não, eu sei, eu sei que ele não é nada disso, ué, mas então, por que que o senhor falou? Ah, porque a gente odeia ele, ele odeia essas aparições, e a gente vai acabar com ele de qualquer maneira, por isso que a gente fala mesmo, a gente sabe que é mentira, mas a gente vai continuar falando, até acabar com ele, com essas aparições, então, pura maldade, pura crueldade, com uma criança, com uma criança, de 13 anos, minha tia Rosária chorava, porque ela via eles fazendo isso, e ela falava, coitado de você, Marcos, você estava aqui rezando comigo os 13 terços, todo dia, né, rezando para a Nossa Senhora, eu sou testemunha, que você estava aqui o tempo todo do meu lado, rezando comigo, nem eu, nem você, não estávamos fazendo nada errado, não andamos por aí fazendo nada errado, e esses padres falando, todo esse tipo de absurdo, de calúnia, e de mentira contra você, e a minha tia chorava, entendeu, porque a gente não tinha como se defender, eles tinham rádio, tinham jornal, tinham a igreja, né, tudo que eles falavam, todo mundo, né, tomava como verdade, que era Deus que estava falando, não tinha como a gente, não tinha como eu me defender, né, e aí minha tia falava assim, vamos rezar, vamos continuar rezando nossos terços, todo dia, que no final você vai ver, no final você vai triunfar, porque você é inocente, eu sou testemunha, eu sou prova disso, vamos continuar rezando, que Nossa Senhora vai te dar vitória, vamos confiar nela, que no final, ela vai mostrar a verdade, vai te dar vitória, e vejam, passou 25 anos, passou 25 anos, tantas calúnias eu tomei, tantas injustiças eu tomei, e no entanto, olha, Nossa Senhora sempre me deu tanta força, eu sempre fui mais forte do que isso, e eu nunca desanimei, um pouco também, é uma força, parece que eu tenho na minha natureza, e outro tanto que Nossa Senhora me dá, da sua chama de amor, e eu sempre fui mais forte do que isso, e eu acabei triunfando, passou 25 anos, entendeu, muitos daqueles padres que me caluniavam, nem estão mais aqui, aquele bispo não está mais aqui, muita gente que me caluniou, já morreu, já deve estar no inferno, não está acho queimando para sempre, muitos até tomaram castigos, como eu já contei aqui, câncer na língua, câncer em outras partes do corpo, e muitos outros vão tomar também, porque vira e mexe eu sei, de gente que fala as mesmas coisas, que eles falavam de mim, que eu ando com homem, com mulher, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou demônio, que não sei o que tem, vai tomar o castigo também, seja quem for, vai tomar, e eu tenho realizado o terço, todos os dias, pedindo justiça, não só para o meu pai Carlos Tadeu, mas também por mim mesmo, para que Nossa Senhora mostre a verdade, entendeu, e que ela também silencie, a língua dessas serpentes, entendeu, que com o seu veneno, podem influenciar, enganar, as almas puras e boas, que podem se deixar arrastar por eles, então tem que ser calados, né, e passou tudo isso, e eu não estou aqui, de pé, firme com Nossa Senhora, e aqueles que tanto me atacaram, aonde foram? Eles tentaram, eles tentaram me derrubar, e me destruir de todas as formas, mas não conseguiram, primeiro também, porque eu nunca deixei, né, eu nunca aceitei, aquilo que faziam comigo, eles diziam, cala a boca, eu falava, não vou calar, para, não vou parar, você tem que me obedecer, não vou obedecer você, por quê? Porque você não obedece Nossa Senhora, não tem obrigação nenhuma, de obedecer, quem não acredita em mim? E como eu sempre dizia, minha obediência a Nossa Senhora, está em primeiro lugar, foi ela, que me apareceu, foi ela, que me salvou, porque se não fosse ela, né, nem católico hoje, eu não seria mais, porque meses antes das aparições, como já contei aqui, eu não queria nem ir mais na igreja, né, por causa das pregações comunistas, que aquele padre da época, aquele diabo fazia na igreja, e aquilo me fazia mal, vejam, eu tinha vindo de todo problema, né, do meu pai, na minha infância, sempre eu tinha no meu coração, na minha cabeça, aquela pergunta, né, por que que eu tive que sofrer tanto, com o meu pai? Se eu tivesse sido uma criança má, ruim, né, mal comportada, desobediente, eu poderia entender, que Deus quisesse me castigar, né, mas eu não fui, eu sempre fui um filho obediente, amoroso, amoroso com meus avós, com meus tios, como eu falo sempre, né, eu estava sempre pendurado no pescoço deles, no colo deles, beijando eles, eu era muito beijoqueiro, né, então eu vivia beijando minhas tias, da cabeça aos pés, tudo que elas mandavam fazer, eu fazia, né, obedecia a minha avó, meu avô, minha mãe, nunca, nunca precisei apanhar, porque eu nunca desobedeci minha mãe, em nada, e aí eu ficava pensando, na escola também, sempre amei meus professores, eles obedeciam a eles em tudo, e eu ficava pensando, por que que eu tive que sofrer, tanto com o meu pai biológico assim, né, por que que Deus, me fez sofrer tanto assim, eu, eu não entendia, que não era Deus, que me fazia sofrer, era um ser humano, que tinha liberdade, para ser bom, ou para ser mal, para me amar, ou me fazer sofrer, e ele tinha escolhido, me fazer sofrer, e Deus, Deus estava do meu lado, sofrendo junto comigo, sofrendo por mim, só que eu não entendia isso, então eu achava, que era Deus, que tinha me feito sofrer, então aos poucos, eu estava me tornando, uma pessoa, é, triste, uma pessoa, é, que estava assim, se afastando, pouco a pouco, de Deus, por causa daquele sofrimento, que eu tinha tido, e que eu não entendia, e eu ia na igreja, buscando talvez, uma luz, uma resposta, e tudo que eu ouvia, era comunismo, tudo que eu ouvia, era teologia da libertação, então eu falei, quer saber uma coisa, eu vou embora daqui, eu não vou ficar aqui, primeiro, porque isso aqui, não está resolvendo, o problema do meu coração, segundo, porque está me fazendo mal, porque isso que esse homem ensina, para mim é errado, então eu não quero, não vou mais, e foi isso que esse homem ensina, para mim é errado, então eu não quero, não vou mais, e foi aí, que Nossa Senhora, veio a mim, e ela me fez entender, que quem me fez sofrer, não foi Deus, foi um ser humano, que tinha liberdade, e que podia ser bom, ou ser mal, escolheu ser mal, para mim, escolheu me fazer sofrer, mas não foi Deus, que mandou ele, judiar de mim, e me fazer sofrer, pelo contrário, Deus, estava sofrendo, comigo e por mim, quando eu entendi isso, aí então, o meu coração sarou, por quê? porque eu vi que Deus me amava, e me amava tanto, que mandou a sua mãe, para me ajudar, e para salvar a minha alma, para restituir na minha alma, a fé, o amor nele, então vocês vejam, a gente passa, por essas cruzes na vida, como o Santo Antônio Galvão, também passou, mas no fim, Nossa Senhora, sempre dá um jeitinho, como só ela sabe dar, as coisas se ajeitam, e os servos de Nossa Senhora, têm sempre a vitória, já dizia, acho que foi, Santo Antônio Maria Claré, que disse, que os servos de Maria, jamais perecerão, por quê? porque Nossa Senhora, cuida deles, Nossa Senhora, conduz os passos deles, Nossa Senhora, dirige a vida deles, então, acredite você também, acredite no amor, de Nossa Senhora, e deixe-se guiar por ela, como Santo Antônio Galvão, se deixou, e você vai ver, como Nossa Senhora, vai dirigir a sua vida, e nos momentos de sofrimento, ela vai estar do seu lado, ela não vai te abandonar, e no fim, ela também vai te dar a vitória, e veja, Santo Antônio Galvão, lutava por Deus, aquilo que ele tinha construído, era para obedecer, a mensagem de Jesus, era por Deus, era por Nossa Senhora, e no fim, Nossa Senhora lhe deu a vitória, todos os que lutam por Nossa Senhora, todos os que lutam por Deus, são muito provados, mas no final, Nossa Senhora vai lhes dar a vitória, e na vida deles, no seu sofrimento, na sua pobreza, na sua fraqueza, ela vai mostrar o seu grande poder, diante do mundo todo, e a vida de Santo Antônio Galvão, como de São Judas, todinha, eu poderia resumir nisso, né, amor, aliás, né, a vida do Santo, o que que é? Caridade, e o que é caridade? Amor, amor por Deus, amor por Nossa Senhora, Santo sem amor, não é santo, né, uma pessoa, para ser santa, requer-se, em primeiro lugar, a rainha de todas as virtudes, que é a caridade, que é o amor, e dela, nascem todas as outras virtudes, por isso, Santo Antônio Galvão, São Judas Tadeu, são, nossos modelos de verdadeiro amor, a Deus, e a Nossa Senhora, como eu queria, poder colocar no peito, de todos os homens, principalmente, de todos os jovens, essa chama de amor, de Nossa Senhora, essa chama de amor, que vocês viram, né, naquela foto, acho que essa tem aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, já tá aqui, tchan tcharam, achei uma, deixa eu ver se eu acho a outra, não, não, não também, serve também, mas é claro que tem um fogo, é aquela que tem um fogo, cadê aquela que tem um fogo, tchan tcharam, vocês têm que trazer pra mim, essas fotos aí, que eu acho que, eu tinha aqui, mas agora, achei, achei uma, achei outra, e outra, deixa eu ver se aquela que tem um fogo, tá aqui, tá aqui, achei, olha, como eu gostaria, de meter no coração, de todas as pessoas, e principalmente, de todos os jovens, esta chama de amor, que Nossa Senhora, colocou, no meu peito, por ela, desculpa, desculpa aí gente, foi mal, minha garganta, tá inflamada, eu forcei aqui, com a, com a palestra, agora já tá, tá, tá arruinando, sinal que é pra parar, vamos lá, como eu queria, colocar no peito, de todo mundo, principalmente dos jovens, essa chama de amor, que Nossa Senhora, colocou no meu peito, como eu queria, como eu queria, fazer as pessoas, sentirem, essa chama de amor, que quando a gente, tem, tem tudo, quando a gente, possui ela, no nosso coração, nada falta, a gente tem, um fogo, dentro de si, que faz com que a gente, vive continuamente, inquieto, querendo, amar, sempre mais, Nossa Senhora, e por meio dela, a Deus também, essa chama, faz com que a gente, mesmo cansado, mesmo doente, mesmo na cruz, mesmo perseguido, mesmo incompreendido, mesmo sofrendo injustiças, ou calúnias, que a gente vá sempre em frente, lutando por essa mãe, lutando por Deus, e lutando também, pela salvação do próximo, sem desanimar, essa chama, faz com que a gente, assim, esqueça tudo, por Nossa Senhora, esqueça, a própria vontade, os próprios sonhos, os próprios desejos, até às vezes, o próprio descanso, até assim, as coisas, que seriam lícitas, né, essa chama de amor, faz com que a gente, sacrifique alegremente, até isso, até a vida, por causa, daquela, que a gente ama, por causa de Nossa Senhora, por causa de Deus, como eu queria, colocar, no peito de todo mundo, esse fogo, essa chama de amor, até fazer, todos, arterem nessa chama, principalmente, os jovens, né, como eu queria, que os jovens, sentissem, pelo menos, por alguns instantes, essa chama de amor, e eu tenho certeza, que todos eles, entenderiam, tudo que eu digo, sentiriam, tudo que eu digo, e eles, verdadeiramente, se jogariam, nos braços, de Nossa Senhora, alegremente, ainda que fosse, para sofrer por ela, para o resto da vida, mas tenho certeza, que se jogariam, nos braços dela, alegremente, para, viver por ela, existir por ela, trabalhar por ela, e sofrer, por ela também, como eu queria, como eu queria, verdadeiramente, viu, agora, se você, quer também, ter essa chama de amor, aqui no seu coração, o primeiro passo, que você tem que dar, que fazer, é querer, com todas as forças, da sua vontade, a segunda coisa, morrer, para você mesmo, renunciar, à sua vontade, dar-se totalmente, a Deus, e a Nossa Senhora, e o terceiro, você, verdadeiramente, dilatar o seu coração, para a Nossa Senhora, cada dia, exercitando-se mais, na oração, no serviço a ela, no amor a ela, principalmente, quando esse serviço, custa algum sacrifício, a você, quanto mais você, se sacrificar, por Nossa Senhora, mais você desejará, amá-la, e sacrificar, sua vida por ela, e você, terá, pode ter essa chama de amor, porque essa chama, é uma graça, que Nossa Senhora, quer dar a todos, a todos os seus filhos, uma pessoa, que viu essa foto, me disse assim, nossa, que chama de amor, como eu queria, ter uma chama de amor, como essa, que tem no seu peito, no seu coração, e em mim, como que eu faço, eu digo, como você faz, a primeira coisa, é você querer, queira com todo o seu coração, em segundo lugar, né, diga não a sua vontade, sim a Nossa Senhora, e pronto, essa chama de amor, virá, imediatamente, ao seu coração, e vai começar a consumir, inteiramente você, enquanto não consumir, sua alma, todinha, não deixará, de queimar, dentro de você, então, peça, peça a chama de amor, faça como Frei Galvão, né, entregue-se totalmente, nas mãos da Imaculada, como ele fez, e essa chama de amor, também, brilhará, dentro do seu coração, como um sol, a iluminar sempre, a sua vida, amém. e aí, queira, porque, Obrigado.